Fala, guerra! Olha só, a gente tá aqui no meio do Rio Branco, fazendo o nosso treino de natação. Hoje são mais de 1.800 metros aqui, atravessando o rio. E não tem melhor momento pra falar de treino de natação pra você que quer fazer curso operacional. Então a gente vai dar algumas dicas pra você aqui nesse vídeo. Já destrói o like, se inscreve no canal, porque eu não sei se na internet tem outro vídeo como esse, feito no meio do rio, na Amazônia, pra você. Correndo o risco de pegar uma rapada aqui, de cobra, de arraia, de jacaré e de piranha. Excelente, então vamos pro vídeo. Então se você vai fazer curso operacional, provavelmente, se for nas Forças Armadas principalmente, você vai ter que treinar, se você tiver oportunidade, assim em ambiente externo. Agora, você não vai fazer isso de todo jeito, tem algumas dicas de segurança que são importantes que você saiba. A primeira delas, sem dúvida alguma, diz respeito ao equipamento que você vai levar. Então, olha só, olha que interessante. Primeira coisa, a gente não tá nadando sozinho. Então tem eu, tem o capitão, nós temos experiência e nós temos o nosso cameraman aqui, que tá num caiaque. Ou seja, a gente tá muito seguro, tamo com óculos e ainda tamo, ó, com uma boinha aqui ancorada pra evitar qualquer tipo de problema. E a gente já conhece o curso. Então, segurança acima de tudo é a primeira dica, né, capitão? Exatamente. A gente não tá segurando a boia ou tá usando o colete pra nadar. É a segurança que vai nos acompanhando ali, a gente descendo, a boinha amarrada. Deu algum problema, aí sim a gente aciona. Excelente. A segunda dica aqui pra você diz respeito a quando que você vai começar a treinar aqui no rio. É importante que primeiro você seja um bom nadador na piscina e que você domine pelo menos dois estilos de nado. O que a gente faz aqui? A gente vai revezando, nado peito e nado crawl, porque aí você consegue mudar o grupo muscular ali que tá trabalhando e descansar mesmo nadando. De certa forma, descansar, exatamente. Mesmo nadando, você consegue, alternando entre um nado e outro, economizar energia. É por incrível que pareça. Eu prefiro usar o nado peito. O Thiago já começa no nado crawl e descansa no peito. É o contrário, eu começo no peito, que é o nado que eu tenho mais familiaridade, e aí eu descanso no crawl. Show de bola. Uma terceira dica aqui importantíssima também, diz respeito a progressão no seu treino. Como eu falei, você começa a nadar na piscina e, ó, levei uma lapada aqui na perna, não sei o que foi. Não sei o que foi. Espero que tenha sido só um peixe. É, tomara que tenha sido só um peixe. Mas, o que é que eu ia dizendo? Você tem que progredir o seu treino. Não adianta nada, já no começo, você querer vir nadar aqui, se você não sabe nadar bem na piscina. Quando você for um cara ali, um aluno avançado, já estiver nadando bem, uma coisa importante, interessante, que você deve fazer é fazer atividade física antes de entrar na água. O que é que eu quero dizer com isso? No curso operacional, nas suas instruções de natação, você não vai estar tranquilão, não. Você já vai estar cansado, já vai estar com fome, já vai estar com fome. Debaixo de lamba. Exatamente. Então, quando você já estiver avançado, comece a combinar treinos. Então, por exemplo, corra 5 quilômetros e caia na água, de preferência na piscina, tá? Que aí já é bem mais seguro. Faça um treino de musculação pesado, caia na água. Para você aprender, inclusive, a quando você está com o braço cansado, você nada mais com as pernas. Quando você está com a perna cansada, você nada mais com o braço. Isso também é uma dica muito importante para você. E uma última dica aqui fundamental também, é que você não deve só treinar nado. Então, além de nadar, um curso operacional geralmente cobra outras habilidades. Como, por exemplo, desequipagem. Alguns cursos cobram apneia estática, apneia dinâmica. Então, é importante você também incluir na sua rotina de treinos, essas atividades. Para que você chegue no curso sobrando. Nunca é o caso chegar no curso querendo aprender lá, né? Exatamente. É importante que você se prepare. E como o Tiago disse, sobre o treino de apneia. Você treinando apneia, você vai aumentar a sua confiança para estar dentro desse ambiente aqui. Que é um ambiente completamente diferente do que você está habituado, que é a piscina. A apneia vai te dar essa confiança e o treino de flutuação. Flutuação importante. Para quando tudo der errado, deu cãibra no crau, passou para o peito, deu cãibra no peito, aí o que você vai fazer vai flutuar. Então, melhor do que qualquer modalidade de nado, você tem que ter a flutuação afiada. Exatamente. E existem diversos tipos de flutuação. Não existe só aquela flutuação onde você fica lá fazendo trabalho de perna e braço, não. Existe um tipo de flutuação, depois, inclusive, a gente vai fazer um vídeo de piscina para mostrar para você. Existe um tipo de flutuação que é o que você faz, por exemplo, para desequipar, para tirar seu equipamento. E também quando você tem cãibra. Porque quando você tem cãibra, você não vai conseguir ficar flutuando, mexendo o braço e o perno. Exatamente. Poupar o máximo de energia para recuperar, para tentar descontrair a musculatura. Exatamente. Então, treine dessa forma. Procure a recomendação, a orientação de um educador físico. Também de um militar que já fez o curso operacional que você quer fazer, para te dar algumas dicas. E aí você vai aumentar absurdamente suas chances de sucesso. Vídeo bizurado aqui para você. E vamos agora. Olha só, nosso câmera-man quase caiu na água. Tudo isso para fazer esse vídeo aqui para você. Se você não destruir o like, meu amigo, você vai se afogar no seu curso operacional. Senta a porrada no like. Mandiga, senta a porrada no like. E até a próxima. Quem são eles? Os guerra!